Sou filho do verde da mata, tenho minha pele bronzeada Tenho sangue do índio que abriu neste mês pro Brasil as primeiras picadas Meu colar é de dentes de bicho, mas tem meu pescoço pendurado Meu penacho arrastando no chão e por todo o sertão do guerreiro afamado Jarueira firme em aldeia, bem distante da povação O meu lar para a minha floresta, a caça e a perda é minha profissão Tô ligeiro, no ar que fecha, garantou minha vida segura Meu perigo, sou forte e valente, se fico doente, as raízes me curam Se na chava repica os chambores, pros guerreiros saírem e caçarem Tô primeiro a correr pelas matas de noite e de dia sem medo de errar O meu corpo não sente cansado, quando em luta as feras enfrentam São vencidas em mim as forças brusas, carne, peixe e fruta é meu alimento Quando a noite chega eu me deito numa estoura estendida no chão Esperando o dia amanhecer faço alto pão a minha oração Toda a raça dos caiatós, que aqui chegaram primeiro Meu orgulho deste país e me sinto feliz, eu furo brasileiro Aê, Paulista e Paulista